Música O que você quer? Quer subir lá rapidinho? Vem! Ai! Ai! Pronto! Cuidado aí, hein? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vocês lembram que eu tinha falado que essa plantinha aqui ela tava cheia de... não sei o que que era. Ela parecia... umas pulguinhas, sabe? Tá vendo esse negócio marronzinho? Essa aqui tava cheia. Uma mãe. A mãe do Rafa falou que era pra eu passar uma esponja com detergente nela, que iria sair tudo. E não é que saiu mesmo? Não tem mais nada. Olha. Eu sou apaixonado por isso aqui, ó. Amo demais isso aqui. E essa aqui tá com uma cor tão bonita. Esse laranja. Lindo demais. Minhas bebezinhas. E aquilo ali, ó, pelado. Essa coisinha aqui, ó. Que todo mundo ama. Não sei porquê. Porque vocês não convivem com ele. Que isso é rabugice. Esse cara é rabugente demais. Olá, eu sou o Noah. E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Como que vocês estão? Vocês estão se cuidando? Tá tudo bem na vida de vocês? Na casinha de vocês? Eu espero que sim, de coração. Espero muito que esteja tudo bem por aí. Deixa eu mostrar pra vocês o negócio aqui atrás, ó. Tá vendo? Mesinha limpa. E... Um espaço novo aqui, ó. Então eu acho que vai funcionar bem até a gente comprar realmente uma mesa de escritório pra ele poder trabalhar. Ou a gente conseguir arrumar alguma coisa ou mudar de lugar também, né? Um pique. Então é isso, gente. A gente vai começar um vídeo agora pra vocês. Espero que vocês fiquem aí, nos acompanhem. O canal tá se arrumando pra gente poder sair. Então eu vou filmar pra vocês um pouquinho da nossa tarde porque não é mais manhã, já é tarde. E aí? Tá aparecendo a barriguinha. Assim é nóis. Vai. Vai. Nós vamos ter que trocar essas lâmpadas que tem várias queimadas. Várias. Agora a gente tá vendo como que ela é, né? Pra ver se a gente encontra lá no supermercado. E ver se a gente consegue trocar também, né, Rapinha? Aham. Você nunca trocou, né? Uhum. Essa é uma experiência nova. Ah, que legal. É de encaixe, né? Eu acho que dá pra gente levar lá e mostrar pra ele como que é a lâmpada, né? Ver se tem. Agora, como o Rapinha tá trabalhando em casa, né? Quando dá mais ou menos umas 5 horas que começa a escurecer, a luz daqui assim não fica tão boa pra ele. Ele tá falando que tá com dor de cabeça. Tá com dor de cabeça, né? Então a gente tem que trocar essas lâmpadas aqui pra ver se melhora, se ajuda também. E aí? Pô, que não quer aparecer a barriguinha? Ah, ué. Por favor. Mas se quiser mostrar eu bosta um pouquinho assim, eu ponho a mãozinha assim, ó. Isso. A gente vai lá dar uma olhada se você encontra isso e comprar algumas coisas que tá faltando pra casa também. Depois que você casa, a diversão do casal é ir ao supermercado. É ver o que tem de bom, é ver as promoções. O Rafa que falava assim, o Rafa falava que o pai dele... O Rafa falava que o pai dele falava. O pai do Rafa que falava que quando eles iam passear era pra ir no supermercado. A gente tá igual. Passa o domingo inteiro em casa aí chega a tardia vamos dar uma volta vamos, a gente vai no supermercado. tem coisa, né? Tem. É melhor perguntar, né, Rafinha? Essa é... não. Essa aqui já não existe mais, né? Tive que trocar por um negócio assim, né? Um lixo. Com esse reator. Ferrou então, né? Que aí vai ser mais grana agora. É, não sei. Não sei como é que é. Tem que chamar alguém pra ver isso pra gente? Então falaram que dessa forma aqui não tem mais, né? Não vende mais. E que tem que comprar. E que agora é só assim. Tem essa partezinha de fora aqui, ó. Que tem esse reator. Aí tem que comprar um assim. Só que aí tem que trocar lá em casa, né? Não, não, não. Vamos ver se tem lanterna aqui perto. Ou vela. Sai mais barato. O que a gente vai fazer agora? A gente volta, quase. É? Vamos no supermercado. Quer passar ali na coisa de malhas? Ah, é bom. Vamos lá? Vamos entrar aqui pra dar uma olhada? Vamos. Esse espaço é bom, né, Muzinho? É, é bem grande. É? O que é isso? Ah, não. Eu tenho que ganhar um mapa. É uma pipoqueira. Pipocaria. É, pipocaria. Sapatos. Ah, não tem muita coisa. Não tem nada aqui. Cadê aqui? Parece ser bom, né? Sapatos, sapatos, sapatos. Aparentemente. Ah, não tem muita coisa. Achei que fosse maior. Ah, aqui eu gostei. Prentinho isso aqui, ó. Né? É uma coruja, né? Ah, só que a dona Tereza iria gostar. Ah, que legal. Ah, é aquilo ali que eu queria, rapinha? É, pra pendurar na parede. Fica tão bonito. Cacada. Nossa, cocada de maracujá, Rafa. Cacada de leite condensado. Que delícia, né? É mais feminino, né? Não tem masculino. Só aquela parte ali de casaco que era. Vamos lá. O quê? O que você quer daqui? É de pesto. Que é diferente. Ah, lá vem esse diferente. Não, é diferente bom, né? Não é aquele horror de miojo doce. Tá, leva aí então. Costela, pode ser? Não, ótimo. O quê? Agora que a gente mais tem consumido em casa, né? Compramos lá as doze e já acabou. Essa semana não foi o que a gente comprou? Não foi essa semana? Fava passada. Não. Foi quase acabando. É. O que eu pego? Leva dois. Leva dois, né? Não, leva dois. Pera aí. Pegar um suquinho. Né, mozinho? Já. Já. Uhum. O jeito tá empolgado pra gravar. Nossa, que bagunça que tá assim. Tá empolgado. Tá empolgado. Vou pegar um suquinho. Pra levar um desse? Ou dois? Porque eu dois. Dois? Tem adição de açúcares, sem conservadores, rico em vitamina C, que equivale a 17 laranjas. Mas, na verdade, esse suco dozinho é o que eu tava querendo comprar agora, sabe? Ah, tá. Mais natural? Tá bom. Eu vou dar na cara desse japonês que fala isso, mas daqui a... Mas hoje eu tava comendo McDonald's. Pela manhã. Escolhas, né, gente? Toma suco natural, come Mac e planta. Aquelas pessoas que pedem Mac, mas vendem com Coca zero. Passei um pouco pra pegar cebola e tomate. E o japa sumiu. Não encontro, cara. Tô andando no supermercado já há um tempo e não encontro. Ai, meu Deus. Cadê esse japonês? Olha ele, ó. Tô te procurando já há um tempo. Perigou. Vocês lembram ele falando lá do suco, né? Deixa eu perguntar pra vocês, como é a forma de preparo do feijão de vocês? Por quê? Eu sempre preparei dessa forma. Eu frito tudo e jogo tudo na panela. Tipo, eu sei que tem gente que primeiro faz o feijão e depois faz o tempero e mistura. Agora, eu não sei se isso é feito pro feijão não estragar, pra dourar mais, ou se tem que ser feito dessa forma. Como que se faz, na verdade, o feijão aí? Deixa aqui nos comentários pra mim, porque como eu falei, eu já misturo tudo. Já fica tudo pronto e aí eu congelo temperado. Faz alguma diferença isso, gente? Então, os ingredientes, cortadinhos, cebola, alho e linguiça, né? Uhum. E um tomate. Um tomate. Mas o tomate eu não coloco tudo no feijão, coloco só metade. Porque também eu gosto de usar pimentão, mas eu não comprei pimentão. Também gosto de usar cheiro verde, mas também não comprei cheiro verde. Caramba! Então vai ser isso aqui. Eu acho que é o suficiente pro temperinho, assim. Uhum. É gostoso só com isso. Normalmente é o que eu uso. As linguiças, cebola, alho e tomate, assim. É o que eu uso. Se tem pimentão eu uso, se tem cheiro verde eu uso, blá 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 blá. Vai pro outro lado lá, ô câmera, por favor? Estou indo, estou indo. As pessoas normalmente elas preparam, acho que elas preparam primeiro o feijão, não é isso, amor? Fazem o feijão e depois fazem o tempero. Como eu faço? Preparo desta forma, assim, ó. Eu jogo a linguiça. Deixa eu ver se eu consigo acender aqui. Acendeu. Pra ela fritar um pouquinho, soltar um pouquinho daquele saborzinho aqui. E aí eu vou fritando. Cebola, vou fritando o alho, tempero, jogo o feijão aqui dentro e aí eu cozinho tudo de uma vez. Eu não separo, né? A dona Tereza, ela separa, Rafinha, você sabe? É tudo de uma vez, o que ela faz? É. Que isso? Melhor assim? É. Por quê? Legal? Tá bom. Porque normalmente, assim, eu vejo as pessoas fazendo o feijão separado do tempero. Tipo, vai pegando um pouquinho e vai temperando aos poucos. Aí ela faz assim. Ah, ela faz assim. Então ela faz como... Ah. Quer dizer, eu acho, né? Forma certa. Tem forma gostosa. Seu feijão é gostoso. Não só o feijão. Que isso? Que isso? Pode, pode. É sensura livre. O feijão que eu faço e os temperos que eu uso, não foi alguém que me ensinou. Fui, tipo, testando aos poucos, sabe? Muita dor de barriga, muita dor de barriga. Aí a dor de barriga foi passando, foi passando. Aí eu encontrei o tempero certo. Falando no feijão, você deixou de molho? Está aqui, já, ó. Ah, tá. Senão dá gases. Difícil pra relação, né? Eu sou. Alho e cebola dentro da panela, já. Aí é só deixar dar uma douradinha. E aí eu já tempero. O que você está esperando, Kaname? O que você está esperando? Isso aqui, ó. É, né? Olha o que existe perda criatura. Vamos comer? Hum, tá bom. Hum, tá bom. Pronto. Ah, tá bom. Tem que ir, ó. Tá bom. Calma. O que você colocou aqui? Pimenta cominho, colorau, louro e outras coisinhas que tem aqui dentro do saquinho que eu não sei o nome. Temperos, temperos. Temperos, temperos, temperos. Agora eu vou jogar o feijão aqui dentro. A história que você vai comprar depois não funciona, né, amor? A gente vai deixando, né? Vai ficando com preguiça. Será que alguém parte dessa forma? O que é que está faltando? Amorzinho, filma aqui. Filma aqui. Sabe o que está faltando? O que está faltando? O seu like. Deixa um like. Para ficar saboroso o nosso feijão. O que é isso? Não é assim. Essa é a linguiça que eu vou preparar hoje. Linguiça de frango da Swift. Eu tinha feito de porco, não foi, amor? Da outra vez. Aí eu vou testar fazer com essa aqui. Quantas? Três? Uma e meia pra você, uma e meia pra mim. Ou você quer comer duas? Não. Tá bom. Uma e meia. Olha, eu coloquei aqui a linguiça. Quando eu preparei da outra vez, eu coloquei a água, ferveu. Quando começou a soltar as bolinhas, sabe? Uma espuminha. Aí eu parei que já estava pronto. Já estava ok. Vou fazer assim dessa vez pra ver se funciona. Certo? Isso também é rápido. Não tem nada pra você, moleque. A gente também vai fazer esse pão de alho. Alho? É pão de alho. É pão de alho. Não tem nada pra você. Não tem nada pra você. Não tem nada pra você. Você comprou errado? Ah, então você faz coisa errada, Rafael. Olha, ele compra coisa errada. Que bonito, não? Deixa eu filmar aqui. Me julgue. Que a pessoa adora me julgar quando eu compro as coisas erradas. Ah, que pena. Não é pão de alho? É pão do que mesmo? Vou mostrar aqui. Pão do que? Requeijão. Requeijão. Ah, que bom. Requeijãozinho já tá aqui na panela. Já vai começar a pegar pressão. Olha aqui a espuminha que eu falei, ó. Tá vendo? Isso aqui é só pra não soltar aquela fumaça, sabe? Só pra não soltar fumaça e não ficar a casa empesteada. Empesteada, amor? É, eu acho. Não sabe. A gente não sabe nada também. Vou mostrar pra vocês como que fica aqui a noite. Me diz se o cara não é um luxo. Ó, quase uma princesa no trabalho. Acho que vai resolver um pouquinho, né, amor? Olha como ficou legal. O feijão já tá pronto. Agora eu vou fritar isso aqui. Eu cortei no meio e aí eu fiz uns cortezinhos na parte de fora, né? Tchau, tchau. 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 Ela não fica uma salsicha ressecada. Salsicha? Não, isso. É, ela não fica mais em uma linguiça ressecada. Nossa, amor, que delícia. Essa de frango é muito boa. Nossa. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Nós estamos muito felizes porque chegamos a 500 inscritos muito, 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 muito felizes. Né, amor? Ele não queria aparecer no final. Se inscreva no canal, sou eu. Ele aparece a hora que eu quiser. Então é isso, gente. Então sejam muito bem-vindos. Estão muito, muito, muito felizes com todo mundo que tá chegando, que tá comentando, que tá fazendo parte desse grupo. Um grande beijo no coração de vocês e uma semana maravilhosa. Beijo. Fui.